Mentir, se tu ainda não tens Quem não tem coragem de arriscar Não tem DJ pra arriscar Nada alcançará, tem a hora de atacar Hora de se defender, a hora de se esquivar Hora de ganhar e perder Cabe a cada um de nós entender a essência Até o culto na igreja às vezes termina em violência Mas é que desistência não se cabe ao forte Dar soco na preguiça e não acreditar na sorte Trabalho em silêncio e meu sucesso faz barulho Até que já fui longe para um catador de entulho A força de vontade era mais que habilidade E agora com habilidade a força da vontade Você tem que fazer ideia do que é capaz A real casa do Senhor te liberta de satanás Você combate a dificuldade, conhece Deus Se você não tem sua fé, problema seu Eu não julgo perante a lei e fui julgado Um corre cadeado atropelado por fardados Ao longo da história foi surgindo alguns poetas Se quer viver de rima então levanta e vai pra reta Cuidado com o crime que o crime também tomba Alguns tão de verdade, outros tão só pra tirar onda Mano, sorriso das crianças eu sei que é lindo As vezes nós se distrai no gueto, é um perigo Se é pra desistir, desista de ser fraco Augusta com dinheiro mas já moram em barraco Eu quero meu nome no livro da vida Se é pra desistir, desista de ser fraco Augusta com dinheiro mas já moram em barraco Eu quero meu nome escrito no livro da vida Quero meu nome no livro da vida Disser... 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 Disser...